Música Um errino de passe, um arremesso lateral mal feito, uma coisa que você pensa, está pensando outra coisa, você se perde, perde a atenção, o foco vira todo o jogo. Quando uma partida começa, você não pode cometer nenhum erro. Só espero que às vezes as equipes, de tanto jogar no erro do adversário, acabam esquecendo de jogar no acerto. Mas é o típico jogo em que, pela qualidade dos jogadores e das equipes, a gente vai ter mais uma grande partida, muito tensa e muito emocionante. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Chegou na marcação e recuperou a bola. De rascaeta. E a rascaeta. Gerson. A defesa conseguiu afastar. E a rascaeta. Gerson. Chegou bem, recuperou a bola. Apitou ali o juiz, falta marcada. Fechou os olhos e mandou uma pomba, mas errou. Botou para correr. O lance está parado, marcada o impedimento. O Flamengo acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. É o Bertão Ribeiro. Ele continua com a bola apesar da marcação. É agora, grande chance para ele. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem o passe. Vem a batida. Gol! Tocou para o gol e correu para o abraço. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe conduir. Belo gol. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. A virada de jogo. Meteu a bola para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Abriu o jogo na frente. E agora, o que é que eu faço? Lá vem a bola. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse clique para o segundo tempo. da 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Bola em jogo para o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. é... Gerson. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Abriu o jogo lá na direita. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Rodrigo Caio. É o Bertão Ribeiro. Agora é com o Gabriel. Meteu ali pela direita. Enganou a defesa. Terra as caeta. E a defesa afasta a bola. É não ter o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, amigo. Eu estou contigo. A equipe ganha o lateral. Jogou por cima. Ali no meio. O assistente levantou a bandeira, hein? Terrascaeta. O time pressionou nos últimos minutos e... Abriu o placar. William Arão. Passou muito bem pelo alto. Recebeu a bola sem marcação. De Arrascaeta. Está em boa posição. Desarmou o adversário e saiu com ela. O Flamengo colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnico ou tático. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Passe para frente. Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. Jogou na frente para ver o que dá. O William Arão. O jogo acabou. Dever cumprido em casa. E a equipe terá uma situação confortável na partida de volta. Isso não é nada fácil, hein? Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. Fez um a zero para trás e o jogo funciona. Chegamos ao final de mais uma acupuntura ao vivo nesta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.